Live, quero agradecer a presença de todos e você que é o nosso convidado especial, já te digo que agradeça aquela pessoa que lhe convidou para essa oportunidade, para essa live, para esse momento que nós vamos ter agora. Então, eu me chamo Isaac, falo diretamente do Rio de Janeiro, sou paraense, mas atualmente estou no Rio e gostaria de saber de onde vocês estão me vendo, me ouvindo, me sinalizem aqui no chat, esse vai ser o nosso meio de comunicação, então fiquem à vontade, usufruam bastante, quero ler as mensagens calorosas de todos e vamos lá. Olá, muita gente, sala super internacional, estou vendo aqui pessoas da Espanha, Lisboa, Portugal, temos Angola presente, como sempre, eu gosto muito de ver esse chat aqui de sempre do Brasil, estamos conectados com o mundo e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho também sobre tecnologia, o que ela tem nos proporcionado, além dessa conexão, né, da facilidade de comunicação, de poder estarmos aqui ao vivo, né, imagina a gente contar essa experiência aos nossos avós, seria possível estar através de uma câmera de celular ou um computador, estarmos conectados ao mesmo tempo, né, falando em diversos países, em diversos idiomas, maravilha. Bem-vindo a todos, mais uma vez, né, e como já falei, eu sou assistente social de formação, conheci essa oportunidade exatamente há três anos, através de uma paraense que acredito que muitos já viram aqui no chat, se você ainda não conhece a nossa diretora e mentora Mariana Nunes, coloca um número um aqui no chat, e quem ainda não conhece, né, e eu quero agradecer não somente a ela, mas a todos os outros nossos mentores, nosso querido João Reis, Alba Romero, Antônio Araque e tantas outras pessoas que fazem, né, que vieram antes de mim, antes de eu estar aqui, né, construir esse espaço tão coloroso e de oportunidade para todos nós. E como eu falei ainda há pouco, né, já estou aqui nessa jornada de quase três anos, eu fiz a minha escolha de estar nessa oportunidade por uma questão de qualidade de vida, não sei qual é o objetivo que você está procurando aqui, qual é a área da sua vida que você deseja modificar, transformar ou melhorar, se é tempo, se é qualidade de vida, se é área financeira, se é a saúde, eu fui muito voltado pela questão da saúde, de qualidade de vida, hoje estou trabalhando diretamente da minha casa, no computador, no meu conforto, e não há nada melhor, né, construindo uma jornada incrível. Maravilha, eu vou partilhar aqui meu ecrã com vocês, me sinalizem aqui se está tudo certinho. Só um momento. Que a tecnologia, ela é desafiadora. Aproximo, mas ela não desafia também, ao mesmo tempo. Certo, enquanto nos conectamos aqui, gostaria de dizer que você já pode pegar uma caneta e um papel, que vai ser super importante, porque nós vamos ser breve nessa apresentação, nós vamos dar um introdutório do que nós vamos falar, dessa oportunidade, que a tecnologia tem proporcionado através da empresa, que você pode ver aqui em laranja, um IN, né, do lado esquerdo e do lado direito, você já percebe aqui que nós temos dois aplicativos que já são conhecidos mundialmente, inclusive eu faço uso da Uber aqui no Brasil, fora dele. Maravilha. Então, o papel e a caneta vai ser ótimo para que você possa apontar, anotar e dar seguimento com aquela pessoa que lhe convidou. Vou fazer um teste aqui, me sinalizem aqui se a tela muda, por favor. Mudou para vocês? Me sinalizem aí, eu quero dar o retorno para a gente dar. Sei que maravilha, perfeito. Obrigado, Silvio. Obrigado, Rosa. Vamos lá. Então, nós vamos falar de tecnologia, como eu já bem abordei aqui para vocês, e nós vamos falar de uma empresa que está revolucionando as experiências de viagens, de turismo ao redor do mundo, mas não só, é uma grande oportunidade também de nós fazer disso um negócio que transforma, impacta as muitas vidas, né? Além de proporcionar a gente estar viajando de maneira muito mais planejada, econômica, um diferencial além do que o mercado tradicional já vem oferecendo para nós. Então, você já deu para perceber que nós temos aqui a Uber, né? Que é a similaridade com esse aplicativo que é inspirado nessa forma de conexão, nessa forma de usar, de simplificar o serviço através de um aplicativo. E aí você pode ver que o aplicativo Uber conecta o passageiro em táxi, né? Não só, a Netflix também faz isso de maneira muito inteligente, com o cinema para dentro da nossa casa. Nós vamos ter aí, que hoje, atualmente, completando já praticamente oito anos de idade aí, tem proporcionado que muitas pessoas viajem ao redor do mundo e muitas empreendam também. Nesse primeiro momento, você vai conhecer a história do nosso CEO, que foram as mentes brilhantes que oportunizaram que a gente tivesse, hoje, a possibilidade de estar conectado aqui e conhecendo o diferencial. Nós temos o Franco Dina, que é um CEO que já tem uma longa história, uma trajetória de vida atrelada à Pimérica. Depois, você pode dar uma pesquisada com mais calma no site da nossa empresa. Nós temos o Michael Hudson, que a sua jornada de sucesso está atrelada também à vida de Tony Robbins, a alavancagem da carreira dele. E você pode ver também diversos livros, diversos best-sellers dele, já marcando presença como um grande empresário global. E temos aqui a forma como eles idealizaram essa empresa, através do desenvolvimento pessoal, viagem, a tecnologia, retribuição e o marketing de indicação. Nós podemos já perceber que temos muitas pessoas aqui ao redor do mundo, já vivendo essas experiências. Nós temos aqui brasileiros, temos angolanos, portugueses, espanhóis, muitas pessoas ao redor do mundo, não só eu, que estou aqui vos falando, mas muitas pessoas aqui no Brasil e fora, já usufruindo das experiências dentro da Incursus, através do aplicativo. O que são os nossos parceiros? Nós temos aqui as navieiras, e você pode ver aqui alguns nomes. Nós temos 13 navieiras que são nossas parceiras, que estão alinhadas com esse propósito, onde nós temos mais de 25 mil opções ao redor do mundo. E ainda fazemos parte da CLIA, que é o órgão que regula, que é um parceiro nosso também. E das principais linhas de cruzeiros do mundo. Isso é um, para nós aqui brasileiros, vou falar na minha linguagem do Brasil, é o DETRAN, como se fosse para os carros, né? Aquele, pela instituição que regula, controla. Maravilha. Nós temos aqui também a parte da INSTEI, que é onde há parcerias com grandes redes hoteleiras ao redor do mundo. Nós vamos ter aqui um diferencial com preço garantido, né? Uma política que a nossa empresa, ela estabelece, que ela vai garantir que a nossa reserva, ela vai ser muito mais econômica. Caso a gente possa, porventura, fazer algo que reservou, encontrou algo mais barato, nós temos a possibilidade de ter pontos de volta, para que a gente garanta, sim, a nossa qualidade e menor preço garantido. Ao total, somando tudo isso que eu estou falando aqui a vocês, nós temos mais de 190 mil opções ao redor do mundo. Isso na plataforma para você viver a experiência. Me ensinem ali, quem é que já está planejando suas próximas férias e qual o seu sonho, o seu destino desejado? Eu já tenho aqui anotado no meu planejamento alguns lugares incríveis que eu já pretendo conhecer, não só aqui dentro do Brasil, mas fora. Então, compartilha aqui onde está o seu sonho, que lugar você gostaria de conhecer. E, olha, temos aqui Ilhas Gregas, Dubai, Japão, também estou alinhado com o Japão e Dubai, Groenlândia, olha, nunca tinha visto esse nome aqui. Com certeza, estamos presentes nesses diversos lugares, Singapura. Então, é isso. O nosso aplicativo, ele está atrelado, sim, ao sonho de você planejar de manter ele inteligente a sua viagem. Ao redor do mundo, isso que é melhor, né? Temos oito anos, como eu já falei, e já crescemos bastante, olha só. Atualmente, quando nós temos mais, né? Número de clientes, que esses valores aqui, é que nós tínhamos 1.574, aliás, 1.574.560 clientes. Hoje, nós temos mais de 1.600. Então, essas informações, elas vão sendo atualizadas todos os dias. Temos sócios, a presença nos países, e nós já estamos. Aqui, pessoas que já reservaram, já viveram experiências dentro da nossa empresa, de maneira a usufruir com o planejamento. Como é que funciona de fato, Isaac? Nós somos um clube de viagem por assinatura. Muitos de nós devemos termos outras assinaturas, seja ela para a questão dos streams, aqui em casa nós temos Netflix, nós temos assinatura, né? E nós temos também, né? Inclusive, funciona dessa forma. Nós vamos ter uma mensalidade do atual, ela vai se reverter em pontos, esses pontos vão ser utilizados para nossas reservas em viagem. Por exemplo, nós vamos, aqui um ponto equivale a um dólar, para você compreender melhor como é que vai ser o funcionamento. vou poupar na minha assinatura familiar, anote no seu papelzinho aí, assinatura familiar, todos os meses, 100 dólares que vão dobrar, vão se tornar 200 pontos, isso mesmo. Esses pontos, eles não expiram, e eles vão poder ser utilizados nas reservas, como nós vamos poder ver nos exemplos à frente. E detalhe, é que é muito simples, você já pode deixar no débito automático, naquela simplicidade, colocou seu cartão lá, e é só relaxar, acompanhar a pontuação na plataforma, e já ir desenhando o destino desejado. Temos um exemplo básico aqui, e eu quero escolher. Temos o Alex, temos a Ediland Pires. Alex Ediland, por exemplo, estando conosco há quatro meses, já pouparam 400 dólares na assinatura familiar deles, já acumularam o dobro em pontos, no caso, 200 em cada 100, e já tem 800 pontos. E como nós vamos entender isso de maneira prática, que você vai poder visualizar na sua reserva? Temos o exemplo de um cruzeiro aqui, por 1.600 dólares, digamos um exemplo do convencional, como é que fica a pontuação, e nós podemos perceber a economia dentro da nossa plataforma. vamos usar a pontuação para reservar 50% da nossa viagem. Se é 1.600, nós podemos utilizar todos os 800 pontos que tinham já no meu aplicativo, já garantia aqui um cruzeiro para duas pessoas, e no ato da reserva, eu preciso passar aquela outra metade, os outros 800, eu vou utilizar um cartão, o Viso Mastercard, para de fato eu contemplar os 1.600 dólares, observando que os primeiros 50% foram investidos em quatro meses, foram investidos 400, a empresa deu mais 400, significa que eu tive uma economia de pelo menos 25% aí. ou a outra parte que foi passada no cartão e é referente aos 800, ela retorna para a plataforma novamente em pontos. Então, aqui você já observou que você tem a forma de planejar suas viagens mensalmente, com pontuação dobrada, e ainda ter pontos de volta por todo o excedente que for pago. ou seja, é muito mais simples. O que nós preferimos? Preferimos pagar 800 dólares, assim como eu fiz nos meus... Na minha primeira experiência de viagem de cruzeiro, em 2016, eu fiz uma viagem, parcelei em 12 vezes, não tive cashback, não tive pontuação dobrada, não tive nada. O que você prefere? Planejar suas viagens com pontuação dobrada e receber pontos de volta por tudo que for pago, ou pagar 1.600 dólares por fora e não ter desconto nenhum. Essa é a questão. Quem prefere ter desconto, coloque um 2 aí no chat. Aqui nós podemos já ver muitos livros. Temos nossos livros João Reis, Itacândido, diretamente de Angola. Nós temos nossa líder, nossa líder, Alba Romero, nossa líder, Mariana Nunes, queriana, nossa querida sócia, angolana também. Nós temos portugueses aqui, temos muita gente ao redor do mundo já usufruindo de maneira muito mais econômica, de maneira muito mais beneficiada. E nós temos aqui uma amostra de reservas de cruzeiro. Olha só, gente, aqui você pode ver três extratos de reservas com itinerário, MSC, você viu, e aí você pode ver quanto foi usado em pontos, olha só, os pontos de recompensa, os descontos, a economia, apenas nessa viagem aqui já tivemos quase 2 mil dólares em economia, isso faz um diferencial, você já pode usar, já poderia usar esse destino, esses valores para uma outra questão, para o que você desejasse na viagem. nessa segunda amostra aqui nós temos, inclusive essa viagem aqui no Rio de Janeiro, temos mais de 1.500 dólares em economia, e detalhe, não foi desenvolver, não foi desembolsado nada, gente, olha só. E temos aqui o MSC Grandiosa saindo de Roma, inclusive tive a oportunidade de estar com a minha querida Evelyn Menezes numa viagem incrível no Mediterrâneo, eu vou contar para vocês daqui a pouco. sobre isso, olha só, gente, mais de 2.400 dólares em economia, e isso é fantástico, isso possibilita que não só eu, você, mas muitas pessoas realizem seus sonhos de experiências de viagens ao redor do mundo, e eu tinha um grande sonho de poder conhecer Roma, e tive uma grande oportunidade, e foi, digo sim, com toda tranquilidade, foi a partir dessa empresa, tive a oportunidade, de reservar um cruzeiro 100% com pontos, e isso foi incrível, porque, eu confesso a vocês, que não seria tão simples como foi, através dessa empresa. Eu já fiz cinco viagens por esse aplicativo, em menos de dois anos, algo que é surreal, então, temos muitas pessoas já entendendo isso, tem sócia aqui no Brasil que já tinham feito mais de dez cruzeiros pelas empresas convencionais, entenderam a praticidade, a economia de estar planejando dentro da nossa empresa, e hoje estão usufruindo de maneira muito mais simples por dentro desse aplicativo. E tudo que eu falei aqui foi a primeiro momento, foi como se tornar um cliente, e agora a gente vai poder entender como empreender, como ter um negócio na palma da mão, através de um celular, e conectado ao mundo, com o sistema educativo, que é fantástico. Hoje, eu sou uma pessoa grata em dizer que parte da minha mentalidade, da minha construção, meu desenvolvimento pessoal, se deve a um sistema educativo incrível, do qual eu pude estar conectado com pessoas visionárias, acabamos de ter um super treinamento com o nosso diretor João Reis, que trouxe aí grandes contribuições para a nossa visão, para as nossas habilidades, e tudo isso, você vai poder entender como pode estar fazendo parte também dessa inovação de onde você estiver. Eu estou falando aqui do Brasil, temos muita gente de Portugal, Angola, Espanha, sistema simples, local de trabalho flexível, e renda rápida. Eu não sei dizer exatamente o que você busca, mas certamente quando a gente tem um desejo de empreender, de conhecer novos negócios, provavelmente há algo na nossa história que a gente quer transformar. Eu já contei ainda há pouco para você o que me desejava buscar novos ambientes, e essa é uma oportunidade que você pode olhar e observar com calma agora que nós vamos falar um pouquinho mais. Primeiro benefício de você fazer parte dessa inovação como um sócio independente. A partir do momento que você tem um cliente, aliás, cinco, porque aqui todos nós precisamos de clientes, assim como qualquer outra empresa convencional, somei cinco clientes, vou ter a minha mensalidade de 100 dólares, que foi falada ainda há pouco, isenta, e vou acumular todos os meses 200 pontos para eu usufruir nas minhas reservas de férias com a minha família. Isso é surreal. Aqui eu já teria pelo menos 50% de desconto nas minhas viagens. Mas não só, você tem a oportunidade também de receber em dólar. A partir de agora nós vamos falar em dinheiro. Como você pode fazer uma renda rápida a partir da promoção da assinatura que a gente falou ainda há pouco, você pode receber de 20 a 60 dólares. Esses valores eles são acrescidos. Se nós formos falar dos cinco ainda há pouco que foram colocados no mês, você vai poder ter 250 dólares. E é um dinheiro que você pode destinar para onde você quiser, no supermercado, qual necessidade, um aluguel ou uma poupança de investimento, se você é uma pessoa que já faz outros investimentos. Então, a Incruz é um espaço para todo mundo. Mais um dos slides que mais chamou a atenção minha, depois que eu despertei o olhar para essa oportunidade e já de antemão gostaria de dizer de perguntar a vocês qual dessas cores chama maior atenção sua. Coloquem aqui no chat. Vamos falar do diretor de marketing que é o primeiro nível, o primeiro patamar, onde você está construindo uma carreira, uma cartela de clientes. Se eu fosse um dono de loja, eu teria ali meus clientes, a minha venda mensal, um diferencial que é por assinatura, então isso é muito mais interessante. Temos aqui Evelyn dizendo que gosta do rosto e do preto, incrível, Evelyn. Eu gosto muito da ideia de pensar nesse vermelho aqui a nível Brasil, já seria maravilhoso, interessantíssimo. Então, como um diretor de marketing, você pode sim ter uma renda recorrente, é como se você tivesse dez apartamentos, você alugasse, você trabalhando ou não, você receberia por esse dinheiro. Então, quando você constrói uma cartela de clientes, 30 pessoas poupando todos os meses, você pode receber de 300 a 600 dólares. Exatamente. Temos o Sênio, que é uma pessoa que já está com um negócio mais organizado, já mais ampliado, acima de 100 clientes e você pode fazer com outros parceiros também, ou seja, você pode ter outros parceiros não só no Brasil, Angola, Portugal, Espanha, e você pode receber de mil a dois mil dólares e você pode, observando que esses valores eles vão aumentando. Tem aqui o diretor nacional que é de cinco mil a dez mil dólares, o internacional de dez mil a vinte mil dólares e vou ser bem sincero com vocês, eu como assistente social nunca recebi um salário, digamos assim, um salário como um senho. Se a gente for falar de exemplos baseados no séquilo, já atuava mais de 15 anos, não tinha possibilidade nenhuma de progressão, de crescimento. Então, é isso que a nossa empresa nos oportuniza quando a gente olha esse slide aqui, a oportunidade de crescimento, de alavancagem a longo prazo. Enquanto isso, nós vamos vivendo as experiências de viagem com os nossos familiares ao redor do mundo. temos aqui o próximo bônus que é o base de construtor, digamos assim, para quem é brasileiro vai entender, não sei se fora tem, o funcionário do mês, eu gosto de usar o McDonald's, é quando você tem uma produção mensal diferenciada, a empresa, ela lhe dá uma participação nos lucros, nada mais do que isso, quem já viu falar de participação nos lucros? Provavelmente muita gente, os bancos fazem isso, então seria isso, você tem uma produção maravilhosa, a partir de 25 cadastros, você pode receber de 5% a 30% da sua produção mensal, e isso é maravilhoso, porque tudo isso vai se agregando àqueles valores fixos que foram falados ainda pouco. E nós temos aqui o quadrante fluxo de caixa, que é um dos grandes pensadores, um grande investidor, empresário, investidor, escritor, Robert Kiyosaki, que fez uma demonstração de como a sociedade mundial está posicionada. E eu diria que não é só em termos de valores, porque aqui a gente vai falar do lado esquerdo, nós temos um empregado, aquela pessoa que vende, é o CLT, que vende sua jornada de trabalho por um valor fixo mensal, onde 95% da população está inserida, porém, a concentração do capital que gira no mundo apenas 5% está do lado esquerdo. Nós temos também o autônomo aqui, que é uma pessoa que não está no nível dos grandes negócios, mas por venda direta, enfim. E do lado esquerdo, nós temos aqui a renda passiva, que foi falado ainda há pouco, quando você vai construindo um patamar. então a Incruz ela é uma oportunidade assim de transição para o lado direito. E é onde pouquíssimas pessoas estão posicionadas e a concentração do capital está desse lado direito. Temos dois negócios, grandes investidores, mas mais do que entender a questão de valores monetários é a mentalidade. Quantos jovens? Eu não tive a informação de que eu poderia assim conhecer outros negócios que me davam alavancagem, que me possibilitavam o crescimento. Na hora de escolher você, aqui que está no chat, vai me colocar aqui o número cinco se você for informado quando você for escolher a sua profissão, que a profissão que você estava ela poderia alavancar você em crescimento em larga escala. Eu não tive essa informação, muitos jovens não tiveram, então é mentalidade, é a informação que chega. Eu tive um pai que ele trabalhava de um comércio, mas não atingia a grande produção. Então, isso faz um diferencial entender como a gente pode estar posicionado e hoje eu tenho, graças a Deus, a esse sistema essa clareza. Aqui nós temos o investimento inicial para um sócio fazer parte da nossa empresa, ele tem uma taxa de ativação, o que a gente chama matrícula, e a mensalidade, ele já fica com pontos revertidos para ele viajar, já pontuar, viajar com a família dele. Além de tudo, ele tem uma segurança de contrato de 14 dias, como você muito bem conhece, e aqui no Brasil nós também temos essa segurança de você estar amparado por lei. E sim, agora nós vamos entender como a gente pode estar fazendo parte dessa inovação. Quanto você acha que você pode estar empreendendo aqui na Inclus? Quanto você precisaria estar inventando e fazer um investimento inicial, né? Nós temos aqui e você já percebe que são, de fato, 295 dólares, que já vai ter um sistema educativo preparado para trabalhar suas habilidades e mentalidade. Vão ter os mentores, aquelas pessoas que vão estar com você inicialmente, para que você possa poder caminhar, você possa, sim, dar os primeiros passos. Utilizar de um sistema educativo, ser inserido nos grupos dos grandes empresários, seja no WhatsApp, ao redor do mundo, nós temos aqui no Brasil, nós temos equipes em Angola, na Espanha, e assim por diante. Além de ter a possibilidade de viagens gratuitas, e sim, você vai ter um negócio que custa semestralmente 95 dólares. Atualmente, eu não pago mensalidade e, de fato, a empresa que vem transformando a minha mentalidade, transformando a minha vida, ela custa em torno de 510 reais a cada seis meses. Esse é o negócio que vem transformando a nossa vida. e essa é uma super oportunidade, João, já coloque aqui perguntas possíveis que você queira fazer àquela pessoa que ele convidou. Além disso, nós temos aqui uma segurança. Temos aqui a Trust My Travel, que é a maior seguradora de turismo do mundo, que, atrelada ao Banco Barclays, ela tem uma proteção global, onde tudo que nós poupamos todos os meses, nós recebemos uma pólice, uma segurança, isso dá tranquilidade para mim, que sou sócio, aos nossos clientes, aos nossos parceiros, nós temos naveiras e grandes redes hoteleiras centenárias com nome no mercado e a nossa empresa, sim, quer garantir a tranquilidade, quer garantir a segurança, que a nossa empresa possa ter muitos, muitos, muitos anos de vida, isso que a gente deseja, uma empresa centenária que vai aí viver por muitos longos anos. É muito jovem, mas já sendo premiada constantemente, todos os anos, para falar a verdade. Temos aqui o Fast Start, que é onde você pode, de fato, receber até 1.800 dólares, então, deixo essa dica aqui para você apontar, anotar e perguntar para a pessoa que ele convidou como você pode, de maneira acelerada, ter ganhos de até 1.800 dólares nos seus primeiros 30 sete dias. E nós estamos finalizando aqui a apresentação. Vou deixar de compartilhar aqui. Maravilha! Então, dizer para vocês que agradecer a participação de todos, essa é uma grande oportunidade que você tem e nós estamos a lançar grandes eventos globais, nós vamos ter evento em Barcelona, vamos ter evento em São Paulo no mês que vem, então, há movimentos acontecendo não só no online, mas presencial, então, você tem a oportunidade, inclusive, de daqui a alguns minutos estar em sala com a diretora Evely a entender os básicos desse negócio para quem já tomou sua decisão de fazer parte da empresa, já vai começar com o pé direito daqui a pouquinho, porque nós já vamos ter, sim, treinamento para aquelas pessoas que tomaram a decisão e já querem fazer um diferencial. Nós estamos na última semana do mês.